Olá pessoal, hoje eu estou aqui cuidando da minha horta de medicinais. Quero apresentar para vocês os dois canteiros que eu já fiz. Esse aqui é o canteiro das plantas que vão ajudar no controle da ansiedade e como calmante. Aqui tem camomila, que tem apigenina, que é uma substância que ajuda a acalmar. Erva doce, a nossa erva doce brasileira, que é o fucho, que é rica em anetol. O anetol também é uma substância calmante. E esse canteiro aqui de trás é o canteiro das espectorantes. Aqui tem poejo, o poejo é um excelente espectorante, principalmente para criança. Tem hortelã, a nossa famosa hortelã, a hortelã do clube. Essas duas espécies de menta são ricas em mentol. E o mentol é uma substância também espectorante e termogênica. E eu plantei também o gengibre. O gengibre é uma planta medicinal fantástica, anti-inflamatória, ajuda nos processos de dor. É também espectorante. Os gingeróis, o choagol, presente nessa planta medicinal, dá a ela as propriedades anti-inflamatórias. Daqui a pouco esse canteiro já vai estar crescendo. Eu vou continuar mostrando para vocês até o momento que eu vou ter as plantas para preparar os chás e os su-chás. Vamos juntos continuar plantando e construindo um conhecimento seguro sobre plantas medicinais e fitoterápicos. Saudações fitoterápicas! Chá comigo!